Olha lá, olha lá, agora, agora, hein? Olha lá, olha lá, os pateta pulando. Aperte agora, vai. Aí, nego já sa... Ah, que é outro? Pula, viadinho! É lá, dois sem mira! Olha isso, olha isso. Ei, ele mirou só de... Mano, ele deu o no scope. Ele mirou e deu o no scope só de sacanagem. Vou dar uma... Oh, nem fudendo pra caralho, três vezes. Puta que pariu, velho. Não é possível que esses... Hum, cheiro. A gente que é patroa tá fazendo bolo, hein? Tá vindo um cheirinho lá de fora gostoso, filho. Gostoso. É bolo, certeza. Não dá pra vocês sentir cheiro, não. Puta que pariu, Starter Squad. Alguém com o Mickey? Eu, eu sou o Mickey. E aí, Pluto? Olá, Pluto. Eu sou o Mickey. Você é o Pluto? Let's go. Porra, estartei sem querer o squad. F... Eu já vou onde esse cara vermelho marcou. Que isso? Tá de sacanagem. Mano, vai junto com esse cara aí, ó. FU-7-KTV-10-086. Você é hack. E aí, vão pra onde? Vão pra onde? Caralho! É aquele bonequinho da Era do Gelo? Caralho! Nunca acreditei que jogaria com você, Cid. Mano, só segue esse FU-KTV aí, mano. Se esse maluco não for hacker, Ele escreveu o nick dele muito errado. Mano, será que o nosso dinheiro vai morrer? Olha lá, ó. Já matou um já, ó. Com um tiro na cabeça do SKS. Quem dá headshot de SKS? Só se for hack, mano. Quem dá headshot de SKS, velho? Ninguém, porra. Já dropou outro. Já é o segundo, já mandou já, ó. E é headshot de novo, tá? Já é o segundo headshot. De SKS. Olha o life dele. Mano, é um mito. E tipo, ele marcou aqui e caiu lá sozinho. Só pra jogar. Ele marcou aqui e caiu lá sozinho. Matou outro, filho. Tiro na cabeça de novo, tá? Tiro na cabeça. É só o terceiro headshot que ele dá. De SKS, irmão. O maluco só mete headshot de SKS. Tá de sacanagem? Matou mais um e matou mais outro. Mais outro. Tá lá, o quarto. SKS, headshot. Tá lá, ó. Tiro na cabeça. Só quatro eu vi ele matando de headshot e de SKS. Olha o life dele. Detonou o squad e caiu aqui, filho. Ele matou os quatro. Quatro headshots na cabeça. O maluco aí... E mira, qual que tá? Mira. Eu acho que não tem mira nenhuma na arma dele, filho. Não tem mira nenhuma. Eu olhei, porra. Pra que mira, porra? É teleguiado o tiro desse maluco. Deixa eu apertar aqui pra ver se foi. Uma ameaça foi detectada. Foi, foi. Não, não é ameaça não, o Avast. Tá maluco? É do meu time. Tá maluco? Tá maluco? Uma zorra foi detectada. É, relaxa, o Fuki. Foi só uma sacanagem aqui. Você é do meu time, porra. Vamos nós. O Avast tá loucão de pedra. Vai falar isso de tu, meu parceiro? Vamos lá, Fuki. Meu androide. Meu andrógeno. Você é meu androide, porra. Tô treinando ele pro campeonato. Chama geral. Chama geral que a gente vai... Ô, tô querendo morrer pra botar spec nele, tá ligado? É sério, porra? Você acha que eu tô de sacanagem? Se ele der mais uma mitada, eu morro pra botar spec nele. Ah, eu quero ver como que o garoto joga. Como é que ele vai? Caralho, já? Calma aí, Bolt. Caralho, humilde, humilde, humilde. Ah, é? Humilde? Só confia, mano. Espera o Cid, espera o Cid, espera o Cid. Bora, Cid. Caralho, também tá lerdão, hein, Cid. Tô nervoso, cara. Tô nervoso, viado. Tô nervoso. Relaxa, porra. Pode dropar as armas. Deixa que o meu androide mata tudo aí, mano. Meu androide vai matar tudo. Mata ele ao caralho, tá maluco? Vou tomar ban, porra. Mata o cara. Mata o cara, toma o ban. Para de falar merda aí. O cara vai usar hack, deixa ele ser feliz, porra. O jogo tem que ser responsabilizado, sou eu ou não. Aí eu mato ele, ele me denuncia, o jogo me dá um ban. Nem nós dropa, hein? Nem mete a mão, nem mete a mão, mano. É dele, é dele. Tira a mão, é dele. Só protege. Protege o androide. Filho, a criança tá mirando. Vai dropar um. Se liga, se liga, se liga. Se liga, maluco. Olha o poder. O androide tá... Mano, ele tá... Olha, olha, olha. Avançou, mano. Que horror. Como assim, velho? Do nada? Só bem logo antes que eu te atropele, porra. Dropou. Vai, 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 sai aqui, mano. Ajuda ele. Dropou. Mais um, velho. Quer outra? Quer outra? Quer outra ou mudar outra? Só acompanha, só acompanha. Quer outra ou mudar outra? Quer outra ou mudar outra? Que a gente vai dar outra, parceiro. Quer outra ou mudar outra? Vai, vai quebrar. É, deu pro dois. Mais outro. Outro, outro, outro. Que? Vai lá, quer outra? Que outro, outro. Quer outra ou mudar outra? Só vai soltando. Eu nem toquei no teclado, parceiro. Olha, nem usa capacete, filho. O andrógeno nem usa capacete, mano. Vou até desmutar, velho, pra ver que a galera do jogo... Quem morreu, quem morreu, pode denunciar que é hacker. Quem morreu aí, pode denunciar que é hacker. Que hacker, eu tenho certeza. Foi detectada. Uma amulsa foi detectada. Não, é do meu time, Abaste. Não é merda, não. Abaste. Abaste. O Abaste deu um alerta aqui, mas é do meu time. Cavalo de Troia? Errou o tiro, ele? Não acredito. Porra. Caralho, é quantos metros? Mais um, mais um. Que eu errar nada? Saiu um monstro, porra. Saiu um monstro, porra. As definições de vírus foram atualizadas. Foda-se! Mais um. Ele não pegou capacete, não. Ah, é porque ele detonou todos, porra. É, porra. Por isso que ele não pegou, porra. É, só atira na cabeça. Eu não peguei, fiquei com cara desse, eu não preciso. Como é que pega capacete, velho? Ninguém mata ninguém, não. Deixa ele matando. Eu não precisei, não. Caralho. Caiu, caiu, caiu. Caralho, é, é, é. Mexe não, mexe não, mano. Vai que esse moleque começa a matar vocês aí também. Calma, porra. Não mexe não, velho. Tá tudo bem aí, mano. Oh. Renéciou o voto aí. Oh. Oh, maluco. Calma aí, galera. Deixa eu ver aqui. Calma aí. Calma aí, me protege. Uma ameaça foi detectada. Velho, o cara limpou geral. Tá mexendo não, mano. Bora, bora. Quê? Vai. Mais de um. O cara caiu ainda, hein? Caiu, graças a Deus, né, mano? Eita, nem fudendo, velho. Eu caí, hein? Nem fudendo que esse vai matar o primeiro. Volta, monstro. Voltou, voltou, voltou! Salva. Calma, relaxa, relaxa, relaxa. Fica quieto aí, mano. Ele vai... Calma, relaxa. Ele tá ligando. Caralho, monstro voltou. Vai derrubar todo mundo agora. Sai de merda! Respeita! Mas eu tô achando que eles... Porra, ele... O capacete tá no seu pé. Pega o cá, pa. Esquivinha. Calma aí, aprende. Calma aí, mano. Já foi. Headshot, headshot. Matou os dois. Caralho, é muito bode! Ele é bode demais! Meu amigo! Viu a mirada que ele deu? Caralho, ele avistou, avistou, avistou! Meeeeee! Caralho, velho! Quer outra? Vou dar outra! Quer outra? Sem mira, porra! Pra que mira, porra? Ah, pra que mira? Caralho, dois pontos! Olha aí. Só uma bala, mano. Pronto. Meu irmão, é nóis. Quer outra ou vou dar outra? Quer outra amigo? Ah, humilde, 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 hein, mano? Só pra gente poder ver melhor, porra. Senão também não dá graça, né? Mas que homem. Homem é que vai no meio do aberto, sem medo. Pra... Cara, coragem pura pra... Caralho, em movimento também não. É, em movimento também, porra. Em movimento também, filho. Mano, nem parado ele tava, porra. Nem parado ele tava, porra. Ele deu logo em movimento, ele, o cara e tudo, em movimento. Porra, é uma calculação inobitante. Tipinho, mas esse hack, por exemplo, se ele tomar muito tiro, ele morre. Vamos conseguir matar ele, se conseguir atirar muito. Olha lá, olha lá, agora, agora, hein? Olha lá, olha lá, os patetas pulando. Acende agora, vai. Aí, nego já sai. Ah, que é outro! Pula, miadinho! Tem mira. Ela dói sem mira! Olha isso, olha isso. Ai, ele mirou só de... Mano, ele deu um no-scope! Ele mirou e deu um no-scope, só de sacanagem! Caralho! Ah, não, tá muito longe. Meu! Se eu não ganhar essa, eu desisto desse jogo, rapaz. Ah, mas se eu perder essa aqui, eu dou meu cupo aos cachorros, na moral, parceiro. Tá gravado, hein? Caralho, vai morrer, vai morrer pra trás, ó. Ah! O cara teve a coragem de mirar, mano! Mas se eu pego... Se eu pego, ele é assim. Eu dou na cabeça dele e mato, velho. Ih, tem outro, tem outro! Olha aí o outro aí. LOL GHB. Será que é? Será que vai ser um duelo? Foi três. Vai dar uma disputa justa. Vai dar uma disputa justa. É, vai ser disputa. Qual o nome mesmo que você falou? Essa porra, né? Dispusta justa. É, vai ter. Sai aí, porra. Dispusta justa. Dispusta justa. É, vai ser isso aí mesmo que vai ter, porra. Com certeza. Porra. Caralho. Até a disputa justa. Pô, ele vai tomar um tiro lá de baixo na cabeça. Ei! Ei! Tem que confessar que é bonito, velho. Olha só, que estilo é isso aí. É, mano. Eu nunca vi tiros assim, velho. Eu tô como. Caralho, os assaltos. Ó! Ei, delícia! Um pra direita. Pra quê? Pra que vocês adversários, não é mesmo? Pra quê, porra? Eu nem vi aquilo ali, filho. Eu não vi, não, mano. Isso é feeling, é feeling. Caralho, rushou, hein, mano? Aí eu dei valor, hein? Aí é legit. Legit, legit. Isso aí pra mim é legit. Esse aí foi também? Não, não, não. É porque é o seguinte. A cabeça tava atrás da árvore. O hacker dele puxa o tiro pra cabeça. Ia bater na árvore. Aí ele tentou legit. É que tentou legit, não. Ah, saquei, saquei. Sacou? Sobou. Agora fudeu, pô. Chamou pra xinxa. Caralho, foi pro duelo. Olha que o cara mata, hein, mano. Se acertasse, o maluco acertasse a cabeça aí, já era. Mas ele ainda não crachou, mano. 30 segundos. Ih, já era. Ela morreu pro lugar, mano. Já era, velho. Começa a se mexer aí, ô monstrão. Tá bom, já deu o show que tinha que dar. Eita, caralho. Pô filho da puta, vai pro... Chegou o cara aqui. Não! Nossa, velho. Caralho, velho. Merda. Nem fudendo. Prazer. É nóis. É nóis. Tamo junto, porra. Pariu, velho. Caralho, hoje foi o sexto do dia, mano. Sexto hack do dia. Galera, ele não perdeu não, galera. Ele caiu, a net dele caiu. Ele não perdeu. Ele deixou de ganhar. Não podemos considerar, perdeu. Com essa situação que aconteceu agora. Não podemos considerar, perdeu.